Ó, ó, haha, ó, é o neném e o magrão e nois só lança pedrada Pás crechina aqui do baile que tá louca e tá chapada É a 2, ei As que toma doce em brasa, toma uma bala pra dar uma atrasada As que toma doce em brasa, toma, toma, as que toma doce em brasa Toma uma bala pra dar uma atrasada, as que toma doce em brasa, toma Vem, 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 vem que tá terra A nossa firma tem de monte, pode escolher safada A firma tem de monte, pode escolher safada Leozinho tá cheio Ó, que aqui tem doce em, ou se tu preferir tem bala Aqui tem doce, vem, vem com barra Que aqui tem doce em, ou se tu preferir tem bala Toma, que toma, que toma E aqui tem doce em, ou se tu preferir tem bala Aqui tem doce, vem, vem com barra E aqui tem doce em, ou se tu preferir tem bala Toma, que toma, que toma Toma, que toma, toma Toma, toma, toma 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 é o neném e o magrão e nós só lança pedrada pras cretina aqui do baile que tá louco que tá chapada é a 2 ei as que toma doce em brasa toma uma bala pra dar uma transada as que toma doce em brasa toma toma as que toma doce em brasa toma uma bala pra dar uma transada as que toma doce em brasa toma vem 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 que tá até a nossa firma tem de monte pode escolher safada a firma tem de monte pode escolher safada leozinho tá cheio ó que aqui tem doce em ou se tu preferir tem bala se tem doce vem vem sem roubar aqui bem doce em ou se tusses preferi tem bala tua ta que chega lá se te lia o vento aos mas se você vai faltar разгredita o noming na extrуска Toma, 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 toma Toma, toma, toma Prefiro em falar que tem doce Quem vem com barra E aqui vem doce Se tu prefere tem bala Toma que toma que toma Toma que toma Toma que toma Toma que toma que toma 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 Toma que toma